Atenção, você que é morador de Taubaté e região não pode comprar móveis sem antes consultar a Marabras. Só a Marabras tem o menor preço do Brasil. Facilidade na hora de pagar no cartão e duas vezes sem juros, 24 vezes no cardê ou à vista. São os móveis de qualidade mais baratos do Brasil, Cláudio. É isso aí, Juninho. Temos um Guará Roupa, seis portas, seis gavetas por apenas R$ 59,90 no cartão, sem juros. Também temos esse lindo conjunto estofado, dois e três lugares, revestido em corino por apenas R$ 69,90 no cartão. É a parcela e cabe folgada no seu bolso. Viu só? A Marabras Taubaté tem o conforto que a sua família merece. Tem móveis de qualidade para toda casa, com o menor preço do Brasil. E tudo em 10 vezes sem juros no cartão, 24 vezes no cardê ou à vista. Venha para a Marabras Taubaté. Aqui tem bom negócio para você. Rua Dona Chiquinho de Matos, 176. Corra para a Marabras, porque preço menor ninguém faz.